Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novo cartão, Samsung, conta digital. Samsung é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Samsung anunciou dia 27 de maio nos Estados Unidos a sua nova plataforma, uma conta digital, um cartão físico, débito, Mastercard, ambos sem tarifa nenhuma. Vamos à nota então. Samsung apresentou nesta quarta-feira, dia 27, seu novo programa de gerenciamento financeiro móvel, que inclui uma conta digital e um cartão de débito físico, com a bandeira da Mastercard, ambos sem tarifa. Intitulado Samsung Money by Soft, o sistema funciona em conjunto com o Samsung Pay possibilitando a realização de diversas transações bancárias pelo celular, como pagamento de contas, transferências, verificação e saldos extratos, histórico de compras e muito mais. A solicitação do cartão de débito da Samsung é realizada no meio do app, mas o usuário não precisa esperar a chegada da versão física para começar a utilizá-lo, já que o cartão virtual é liberado assim que o pedido for aprovado. Pelo celular, também será possível bloqueá-lo, alterar senha e contestar compras não reconhecidas. De acordo com a imprensa, o cartão físico não exibirá número, data de validade nem o código de verificação CVV. Essas informações poderão ser encontradas no aplicativo da conta, protegidos por autenticação biométrica ou PIN caso o usuário necessite delas. Novo concorrente da Apple Card, o Samsung Money Buy Soft oferecerá aos usuários pontos do programa Samsung Heroes, gerados a cada compra feita com o cartão, que poderá ser resgatado em futuras compras de produtos da marca. Os clientes do serviço terão ainda a possibilidade de sacar dinheiro da conta digital em qualquer um dos 55 mil caixas eletrônicos na rede AllPoint nos Estados Unidos, sem nenhuma cobrança de taxa. E para quem mantiver o dinheiro na conta, a companhia promete que os juros vão render acima da média, além de oferecer, segundo o FDIC, para as quantias de até 1,5 milhão de depositados em dólar. O cartão Samsung Money será lançado primeiro nos Estados Unidos, onde estará disponível até o final do terceiro trimestre deste ano, para os proprietários dos celulares Galaxy. Por enquanto, não há informação sobre a chegada do serviço ao Brasil, ou se isso acontecerá. Portanto, é uma novidade do Samsung lá nos Estados Unidos, onde eles terão o cartão físico, o cartão virtual e a conta digital da Samsung. Dentro do aplicativo Samsung Pay que nós temos hoje, no Brasil. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Hoje no Brasil nós temos o Samsung Pay, onde nós temos o programa Samsung Heroids também, onde nós temos aí a pontuação por compra, que nós fazemos, né? Através do aplicativo por aproximação do Samsung Pay, né? E aí você paga, vai juntando pontos e tem as categorias, né? Bronze, prata e ouro, né? Conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje para o meu amigo Renato Leandro Luziana e Goiás. Um grande abraço para vocês aí, viu? Renatão, um abração firme e forte aí. Fernando Cavalcante, é, Guarulhos, ligados aqui no canal. Um abraço para você também. Para o pessoal aí de Goiás, sempre ligados aqui no canal. O pessoal aí da região da Ianguera, Goiânia, um abraço para vocês também, viu? O pessoal do Distrito Federal, Brasília, um abração para vocês também. O pessoal de Tocantins, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tocantins, ligados aqui no canal.